A primeira coisa que uma mulher pensa quando vai procurar uma bolsa é se vai caber tudo dentro dela, não é mesmo? Nós mulheres temos a necessidade de carregar uma vida junto com a gente. Bom, se você se identificou, então nada mais indicado que o modelo vertical ou no estilo shopping bag. Nós vamos falar sobre elas nesse vídeo. As bolsas verticais e as shopping bags são verdadeiras casas ambulantes. Nelas podemos guardar tudo o que precisamos e mais um pouco. Para a coleção Antônio Inverno 2012, a Smartbag criou bolsas verticais e shopping bags para todos os gostos e nas cores chaves da temporada. Para usar essas bolsas verticais e as shopping bags, aposte nas cores vibrantes e divertidas, com looks mais sóbrios. Assim, você vai compor um visual mais casual, porém sem perder a elegância. Bolsas lindas e super práticas, né? Agora aproveite para compartilhar com suas amigas clicando no link aqui embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.